Estudantes e pais estiveram na Casa de Leis de Pato Branco. Entregaram um documento de protesto contra o novo modelo de ensino online no Paraná, nas disciplinas dos cursos profissionalizantes. A gente está com uma TV dentro de sala de aula, então todas as aulas do curso técnico estão sendo com uma TV dentro de sala. Temos um monitor, ele não tem informação pedagógica, nem informação do próprio curso que está sendo passado. Então, isso é difícil para a gente. Muitas vezes até o próprio monitor não consegue passar as informações para o professor que está em EAD. E nós estamos muito decepcionados com esse novo estilo de ensino. Estudantes estão descontentes em todos os sentidos. Foi do nada, chegou esse curso, eles aplicaram de um jeito, prometeram de um jeito, aplicaram do outro. A única coisa que nós pedimos mesmo era a matéria adequada. Não adianta, nós ficamos dois meses, não aprendimos nada, notas baixas. A única coisa que nós queríamos é um conteúdo adequado com professores em sala. Manifestos devem continuar até que a situação seja resolvida. O grupo esteve na Praça Presidente Vargas na manhã e na tarde desta sexta-feira, com cartazes pedindo a saída da instituição particular, que foi contratada para dar aulas à distância aos alunos. O ato é para chamar a atenção da sociedade e o pedido de mudança. A gente se preocupa com o nosso futuro e também com os nossos colegas, que estão realmente bem decepcionados com essa situação. Muitos querem desistir, porque já se passaram quase cinco meses do ano. Infelizmente, nós estamos aí ainda tentando manifestar e tudo. Agora conseguimos nos unir mais ainda, junto com o Carlos Gomes, o Augustinho Pereira e também o Premem, para estarmos conseguindo ajustar essa situação que está cada vez mais complicada. O presidente da Câmara, Claudemir Zanco, disse que é preciso tomar medidas. O pedido também será encaminhado a outros órgãos para que providências sejam tomadas. Nós recebemos aqui com tristeza a demanda dos estudantes da cidade de Pato Branco. Nós estaremos encaminhando, então, ao Ministério Público e também à Secretaria de Educação do Estado, pedindo para que haja uma quebra de contrato diante de que o que foi apresentado para as escolas de Pato Branco não está sendo aplicada. E os jovens não estão tendo a oportunidade realmente do aprendizado. Depois de dois anos de uma pandemia, nesta questão sem o presencial, eles precisavam alguém para tirar as dúvidas e realmente formar esse futuro profissional.